Não sai, porque é onde o que tá? Isso aqui é foda que eles pegam, pode pausar Não sai, porque... ... ... ... ... ... Galera, pra vocês um brinde hoje é domingo, tô aqui com dois amigos aqui bebendo no Toga Park. É nóis, meu brother. É nóis, brother. Como vocês sabem, o meu celular foi roubado e minha carteira foi roubada. Aí tô meio que sem filmar direito, aí tô filmando pro celular do Marcos aqui, tá? Celadão dele. Aí tô fazendo vídeozinho pequeno mesmo pra um dia normal com dois amigos aqui conversando, tomando violãozinho, um gummy e uma vodka de sabor, só pra não passar em branco mesmo, que eu tava em casa sem fazer nada com raiva e ódio porque roubaram meu celular. É paia, velho. Mas é isso mesmo, aí estamos aqui só relaxando e de boas. Ela vai sofrer pra tirar a identidade, hein? Quanto mais velho é melhor. Quanto mais velho é melhor? Quanto mais velho é melhor. Também acho que tem que, quando mais velho tem que se cuidar pra não, que daí fica bom. Agora eu te pidei com os cálculos. Quanto mais velho é melhor. Vocês vão ver eu sou mais rápido, entendeu? Eu sou mulher. Por isso que mulher sempre trocaram, tá vendo? Claro, porque nós quando trocarmos mais velho, vamos criar as boas mulheres. A gente concorda. Não quero ver o que eu não preste. Vamos trocar. Vamos trocar. Nossa, tô fazendo uma mistura errada. 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 Vamos frente. Mais um aí pra vocês agora. Tá assim, agora desceu aqui umas 4, 5 horas. Não sei como você tem que contar, né? Eu não, meu brother. E essa é Brasília? Como tudo funciona? Todo mundo parece que tu é maconheiro, velho. Mano, eu só bebo só. Olha, gente, eu nunca fumei nem maconha, nem cigarro. Não, não é meu. Não usei nada na minha vida. É só bebo só. Só isso que eu ouço na minha vida. Você tá usando a vida? Não, não usei nada na sua vida, sabe? Tá usando a vida. Ah, eu tô usando a vida. Universo. Eu já fui me enviado. A vida é uma droga. A minha vida é um universo. Meu cheiro é um esmoço. A vida. Eu já vi que você gosta de um universo, né? Gosto. Lá onde eu tava morando, lá na Bahia. Lá tinha um lugar onde ia na roça, né? E tipo, quando você ia lá na roça, você conseguia ver, tipo, aquela duvem assim de estela. Sim. Nossa, era muito ruim. E ficava toda ela caindo estela cá dentro. Porque tinha muito. Sim. E esse recado de marra. Eu tava, mas eu não entendo. Eu não sei o que roda a cidade. O que roda a cidade pra artista moral? Eu acho que é... Ó... Fazer esses coisas. O que, ó? A cidade. A luz da cidade. Não dá pra ler. É, a luz da cidade todinha. A luz da cidade. Ela é clareira demais do céu. É por isso que hoje em dia da cidade, você vê o que que seria. Mas agora você não tá na roça sozinho. Mas na roça. Seria roça muitas estrelas. Ok. Essa é mato. Matagal. Morro e montanhas. Estrelas para o céu. Você vê muitas estrelas. Para, Matos. Já deu. Não, não. Não. O que é? två ratinho? Nikony. Ah, Nikonyi Konyi, né? Nikonyi Konyi!? Mas não. É o Nikonyi Konyi. Isso vai pro vídeo xD graças a Deus do que foi espetada. Váapore e las primeiras. 세o一點. Ai, não tá dando dança a birdia. Tem que me nos colocar a beijão de a melhoria. Estrelas para podvesse Trying auch. E aí e em serviço de calar uh间 em dia também... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.